Existe uma diferença muito gritante entre foto boa e foto ruim. Às vezes, a gente tá muito acostumado a tirar fotos e achar que foto é só uma foto e tá tudo bem. E não necessariamente. Existem fotos que são ruins e que desvendem o nosso trabalho em biscuit. Como assim, Carol? Não é só tirar uma foto da minha peça e postar? Não. Não é só tirar uma foto da peça e postar. Você precisa entender que você precisa mostrar alguns elementos na imagem. Que você precisa seguir algumas regrinhas pra ter uma boa foto da peça toda, depois mostrando os detalhes, carrossel, humanizada, com cenário, com ambiente externo. Limpa a câmera do seu celular, tira foto de dia. Não é pegar a sua foto, meio dia, aquele solão lá em cima, rachando coco, e aí você vai lá no sol e tira a foto da sua peça. Não. A luz do sol vai estourar toda a imagem. Luz de dia é o seguinte. Às vezes, você tem uma janela que tem uma meia luz, que bate um sol. Você pode colocar a escultura ali, a sua peça, e gerar uma sombra legal e fazer um negócio legal. Isso daí é teste. Vocês vão ter que testar, tá? Mas tirar fotos de dia é muito importante. Tira foto com o seu celular mesmo. Ai, Carol, você fala de luz de dia, mas tá com um monte de luminária. Claro, tô aqui na câmera e precisa estar mais bonitinha a imagem, né? Precisa dar uma melhorada na face, né? Mas vocês podem usar um abajur. Ou pega o celular de alguém da sua casa, liga a lanterna também, sabe? Coloca no ângulo legal, que pode ser bem bacana. Limpa a câmera do seu celular. É mega importante limpar a câmera do seu celular. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é um editor que todo celular tem. Deixa eu apertar aqui. Calma aí, deixa eu achar uma foto bem legal. Todo celular tem esse editor de imagem, tá? E aí você pode usar esse editor a seu favor. Você pode usar ele pra editar as suas imagens. Ó, eu vou pegar essa imagem aqui, ó. Deixa eu só desligar a luz pra ver se vai melhorar. Pera aí. Ai, tá horrível. Pera aí. Eu vou tirar o foco automático pra eu conseguir controlar pra vocês. Pera aí. Tô aqui na minha galeria com essa imagem do funko da Anne. Você tá vendo aqui, ó, na foto... Deixa eu apagar um pouquinho, escurecer mais um pouquinho a tela. Vamos ver se vai ficar melhor. Ficou melhor, né? Você tá vendo aqui no fundo que tem esses dois lados branco aqui cortando? O que que é isso? Eu fiz um cenário branco, coloquei uma folha de fundo pra tirar a foto, pra destacar mais a peça. Talvez no seu celular seja diferente o botão, mas todo celular tem isso aqui, ó. Pera aí. Apertei errado. Aqui tá de... Ao contrário pra mim. Um negocinho aqui que é pra gente editar a foto. E aqui, você tem inúmeras opções na edição. Então, você pode, ó, cortar... Deixa eu clicar aqui. Cortar. Já colocar no tamanho do Instagram, por exemplo, ó. Aumenta, diminui. Eu vou aumentar pra vocês conseguirem ver melhor, tá? Confirma aqui. E aí, você já tem uma foto recortada. Só um exemplo, tá? Aqui eu cortei o cabelinho dela também, não era pra ter cortado. Mas, ó, vocês clicam em ajustar. Tá vendo? E aqui, vocês vêm ajustando cor, ó, contraste. E vocês vão mexendo na foto. E aqui, vocês vão fuçando. Vocês vão fuçando pra ver como é o editor do seu celular. Como que é a melhor forma de editar. Se você quer com mais luz, se você quer com menos luz. Como que você quer essa foto? Eu gosto muito de mexer na questão aqui do... Cadê? Nitidez. Cuidado com nitidez, que às vezes ele deixa meio fixada a foto, sabe? Eu gosto muito de mexer no calor, deixar aquelas imagens quentes assim, sabe? Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Deixa eu descartar essa configuração. De uma foto que eu editei e uma foto que eu não editei. Calma aí, deixa eu achar. Acho que tá em layout. Talvez eu não consiga mostrar pra vocês aqui agora na câmera. Porque a câmera tá um pouquinho ruim, sabe? Tipo, pra focar no celular. Deixa eu só ver se eu acho elas aqui. A foto sem edição e a foto com edição. É igual esse layout que eu falei pra vocês. É um tipo de imagem que você vai lá no Instagram... Você baixa um aplicativo no Instagram. E aí você consegue colocar várias fotinhas uma do lado da outra também. Também é um estilo de foto bem legal pra você vender os seus produtos. Gente, eu não tô achando. Aqui, achei. Ó, não. Mas essa aqui tá editada já. Calma aí. Ó. Essa imagem aqui. Deixa eu ver se vai focar, né? Não foca, gente. Que coisa. Ó. Essa imagem dessa caneca aqui, ó. Tá vendo? Que ela tá um pouquinho escura. Tá sem muita edição. Tá sem muito detalhe e tal. Deixa eu ver se eu acho a outra que eu tô segurando a caneca. Não consigo achar aqui agora. Achei. 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 Perfeito. Ó. Essa foto aqui, eu tô segurando a caneca. Tá vendo? Tá sem edição, sem nada. Tirei aqui dentro do meu ateliê. Sem muita iluminação também. Porque já tava no fim do dia. E agora, ó. Olha a foto editada. Olha como que fica mais bonita. E eu preciso saber editar num editor profissional, topzera, né? Não. É só você colocar ali no editor de celular. Todo celular vem com esse editor. E aí eu fui lá no layout do Instagram ainda, ó. E coloquei ela e mais a outra canequinha do lado, que era o conjunto que eu fiz. Viu? É super simples. Quais foram os elementos que eu quis trazer nessa foto? Eu tirei com a minha estante de fundo aqui. Pra ter vários elementos junto. Tirei segurando. Humanizei a minha caneca. Tem uma mão ali. Tirei de dia. Eu só tava com essa luminária aqui do lado, ali, virada, né? E o ring light, ring light. Não sei como fala. A gente não sei se fala inglês. E a minha janela tava aberta. Minha curtinha tá fechada agora aqui só pra não ficar aparecendo a minha janela. Mas tava de dia. Não tava batendo sol direto, mas tava de dia. Que mais o elemento que eu coloquei? Na hora de tirar a foto, ao invés de eu colocar a foto no meu celular, eu coloquei a opção retrato. E aí, eu cliquei na caneca, foquei nela e desfoquei um pouco o fundo. Porque eu quis trazer o elemento da foto da caneca, não a estante. E editei. Peraí que meu celular acendeu alguma coisa aqui. E editei a foto. Coloquei mais calor, mais luz, mais sombra, contraste e tal naquele editor simples do celular que você também tem. Ah! E limpei a câmera do celular antes de tirar foto. Você vê que com coisinhas simples, com elementos simples, com observações simples, você consegue começar a tirar boas fotos.